Se a thumbnail desse vídeo ou o título te chamou a atenção, você clicou aqui, eu quero te dizer que eu precisei fazer isso porque tem vários produtos aí que prometem realmente te ajudar na hora H e não cumpre o que promete. Então eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que além das informações importantes que eu quero revelar pra te ajudar, eu vou te falar um produto que realmente vai ser uma mudança aí pra você durar mais, satisfazer a tua parceira e até o aumento aí do teu meninão. Então fica comigo até o final do vídeo e eu vou te deixar o link oficial desse produto na descrição, mas deixa eu te perguntar, como está a tua vida aí com teu parceiro ou tua parceira, não importa, tu tá feliz? A gente sabe que os problemas do dia a dia, né, mexem com todo o organismo e não é só com você aqui que tá me assistindo, isso acontece com a maioria aí, né, problemas de dívidas, problemas no relacionamento com os filhos, não importa. Só que a gente sabe que o funcionamento na hora H determina muita coisa, te dá felicidade e ali não funcionando, tu não conseguindo aí dar prazer pro teu parceiro ou tua parceira, tu vai ficar com a autoestima baixa e realmente eu vou te apresentar, vou te deixar um produto aqui que ele vai fazer toda a diferença na tua vida, né, tu vai conseguir durar muito mais, tem coisas que eu não posso falar o nome aqui que eles estão tirando o vídeo do ar. Mas vai te ajudar, sabe aquela pílula de farmácia que faz mal? Pois é, esse produto vai fazer tudo isso, mas sem te fazer mal, um produto 100% natural que vai aí te ajudar como um todo, inclusive na tua saúde. Tu não vai ter mais falta de disposição, inclusive no teu dia, né, então não importa aí o horário, tu vai ficar com a disposição que tu precisa e tu vai se realizar, claro aí, né, conseguindo satisfazer a tua parceira ou parceiro. Claro que, né, que tu fica melhor, então assim, ó, o aumento do meninão também, só que aí eu tenho que te dizer, tem que fazer o uso correto, né, do produto todos os dias, como manda aqui, como diz na página, né, e assim, fazer um uso mínimo de 3 a 6 meses pra te colher todos os benefícios. E claro, eu tenho certeza que depois que tu vai querer continuar usando, pode sim usar como preventivo, porque não te faz bem, ao contrário de produtos aí que você vê em farmácias, vai te fazer bem. Vai eliminar a disfunção, vai aumentar o tempo, tá? E o teu brinquedo também vai ficar, tá? Então, clica agora e conheça o produto que vai realmente te ajudar sem fazer mal, pelo contrário, fazendo bem pra tua saúde. Até mais!